Então estamos na última semana do Tempo Comum, próximo domingo já é o primeiro domingo do Advento. As leituras continuam nessa pedagogia de leituras apocalípticas, leituras que nos falam do final dos tempos. Mas na primeira leitura de hoje, São João, São João Evangelista escreveu esse texto, ele fala de uma liturgia no céu, estava acontecendo uma liturgia no céu. O Cordeiro estava às espécies sobre o monte, esse monte significa um monte de cião. Nós devemos lembrar que o livro do Apocalipse foi escrito para um povo que estava sendo esmagado pelo maligno, um tempo difícil para os cristãos. O Imperador Domiciano perseguiu os cristãos. Quando São João escreveu o livro do Apocalipse, ele estava na ilha de Pátios, no exílio. Então é um tempo de muita dor, muito sofrimento para os cristãos. É por isso que ele escreve de uma forma figurativa, apocalíptica, para todos nós. Mas esse texto serve para nós. Hoje nós estamos em termos de dificuldade, em termos de pandemia, desemprego, morte, tantas coisas acontecendo no nosso meio. Então, numa situação como essa, qual a nossa atitude como cristão que somos? Voltar o nosso olhar para Jesus. Voltar o nosso olhar para aquele que é a resposta, é a solução para a nossa vida, para as nossas dificuldades. Nós devemos lembrar que Jesus andou sobre as águas. Andar sobre as águas, significa que Ele andou, está acima dos nossos problemas. E se nós olharmos para Ele, como Pedro olhou, nós vamos andar sobre as nossas águas. Nós vamos superar as nossas dificuldades, os nossos problemas no dia de hoje. Essa é a grande verdade. É o final de ano. Eu mais escuto por aí, pessoas desejando o final desse ano. Esse ano foi um ano de fracasso, de derrota. Esse ano as pessoas só deram ré. A gente mais escuta por aí. E nós vamos ficar de braços cruzados? Nós devemos reagir. Olhar para o Senhor. Se aproximar do Senhor. Então, essa minha leitura hoje é uma liturgia. Quem que estava ali diante do Cordeiro? O Cordeiro é Jesus. Quem que estava ali? Aquelas pessoas que passaram pelo Varo de Lágrimas, foram lavadas as suas vestes, no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos redime. O sangue de Jesus nos renova. O sangue de Jesus nos capacita a sermos vencedores em tempos de pandemia, de dificuldade. Então, aqui, essa liturgia, esse culto aqui no céu, aqui fala que... Gostei do final, que fala assim. Ele estava tocando uma música. Quem entendia a letra daquela música, é só os eleitos de Deus ali, que estavam diante do trono, né? Ele segue o Cordeiro aonde quer que vá. Foram resgatados no meio dos homens. Com a primeira oferta a Deus e ao Cordeiro. Na sua boca, nunca foi encontrada mentira. São íntegros. São íntegros. Nós devemos viver a nossa vocação, que é a santidade. Devemos ser íntegros. Na sociedade, maliciosa e depravada. Essa é a grande verdade. Nós devemos ser íntegros. Para participar dessa liturgia. O mais belo, o mais importante. A gente anda por aí, fazendo nossas besteiras. Caindo, tropeçando. Quando eu volto para Deus, Ele está de braços abertos para nos acolher. Ele me pergunta, por onde eu andei? O que eu fiz? Ele faz uma festa no céu. Meu filho voltou. Minha filha voltou. O Senhor está à nossa espera. O Senhor está sempre à nossa espera. Busque a presença do Senhor. Olhe para Ele. Olhe sempre para Ele. Tenha os olhos fixos em Jesus. Para você ser um vencedor, um vitorioso, nesse tempo de pandemia.